Caminho, Verdade e Vida, de São Francisco Cândido TVE, pelo Espírito Emmanuel, Editora Feb. Lição 37, Honras Vans. Em vão, porém, de honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Jesus, Marcos, capítulo 7, versículo 7. Nesse momento, Jesus passa a mensagem de que, muitas das vezes, as pessoas tentam respeitar a Deus, tentam falar que seguem Deus, ou os ensinamentos divinos, mas tentam passar doutrinas e mandamentos simplesmente que são dos homens, e não de Deus. Deus jamais manda matar, manda punir. Simplesmente aconselha-nos, amoravelmente e amorosamente, a seguirmos pelos caminhos que levam-nos a sofrer menos e agir mais para o bem. A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Livro escrito em 1948 e tão real, tão atual, como se tivesse escrito ontem. As características dos Espíritos superiores é colocar ensinamentos que, no mínimo, duram por muitos séculos. E aqui, Emmanuel traz para a gente as reflexões sobre a condição do cristianismo, que daqui a 100 anos, quando tivermos mais adiantados e lermos essa lição, nós vamos nos enquadrar dentro do mesmo princípio, dentro do mesmo padrão estabelecido. Ou seja, procuraremos estar nos atendo às verdades do Pai. Com mais perfeição, com mais aperfeiçoamento, já que teremos conquistado mais em pouco o nosso processo evolutivo, mais em pouco queremos estabelecer padrões e metas para o nosso aperfeiçoamento. Ninguém duvida do sopro cristão, que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã, em seus instintos, não passou de sopro. Sem renovações substanciais, porque logo após o ministério do Divino Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando, em verdade, separatismo e destruição. Todas as vezes que as pessoas, que os seres humanos tentam colocar alguma coisa a mais no Evangelho, alguma coisa a mais no caminho do Cristo, nós começamos, então, a criar empeços, empecilhos, tropeços. Temos que pegar o Evangelho na sua essência, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, a parte ética e moral do Cristo, quando ele traz para nós que nós devemos ser sinceros, devemos ser bons, devemos respeitar nossos pais, devemos procurar fazer o bem, construir o bem e trabalharmos para o nosso aperfeiçoamento. Façamos, pois, o melhor possível, para que o melhor possível venha sempre nos fortalecer, nos iluminar e nos impulsionar para as grandes realizações da vida. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos e políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos das suas luzes. Hoje, voltam alguns políticos a dizerem defensores do Cristo ou do cristianismo, mas segundo os seus interesses, segundo as suas necessidades. E Jesus queria que aprendêssemos a agir uns com os outros da forma mais ampla possível, da forma mais amorosa possível, de forma que nós estivéssemos amparando-nos mutuamente, instruindo-nos mutuamente e procurando, com isso, estabelecer relações de crescimento, onde cada um faz a sua avaliação, cada um vê o que dá conta de fazer naquele momento e comece, então, a despertarem para novos valores, para novos ideais de paz, de harmonia e de fraternidade. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Quantas pessoas escreveram e ensinaram em nome de Jesus? Quantas pessoas procuraram trabalhar intimamente para fazer o bem? Procuraram trabalhar intimamente para edificar o bem. Mas, no meio do caminho, colocaram uma interpretação pessoal, criando um tumulto respeitável que veio atrapalhar o progresso efetivo ao longo dos anos. Os príncipes expediram mandamentos famosos, os clérigos publicaram bulas e compêndios, os administradores organizaram as leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos. Porquanto, o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós. Apenas com a diferença de que o faraizaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e as cortes de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer, desse modo, que sobre o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com os seus próprios ensinamentos. Façamos, pois, nesse momento, uma grande reflexão. Os príncipes foram famosos por criar suas leis, criar suas regras e até mesmo impor algumas condições necessárias à condução do seu povo, do seu país. Assim como os clérigos, criaram mecanismos de dominar o povo, segundo os seus entendimentos e o medo que tinham de perder aquela posição. Respeitemos. Mas, os administradores também vão organizando as leis, mas o principal que nós procurarmos respeitar a Deus, poucos, apesar de dizerem, estarem sempre trabalhando em honra do Senhor, poucos realmente exemplificaram isso na sua vida prática. E, até hoje, nós temos dificuldade de honrar o Senhor com os nossos atos, criando, muitas das vezes, caprichos, que são nossos, para a nossa caminhada, que nos vai servir como empecilho, como empeços, para alcançarmos determinados padrões maiores do nosso processo evolutivo. E, à medida que nós vamos criando esse campo de batalha das ideias, até o momento em que o bom senso deve prevalecer, que tenhamos condições de parar e refletirmos. O que é que eu estou fazendo aqui? De que forma eu estou me comportando? De que que eu estou fazendo para, efetivamente, ajudar o Cristo, para, efetivamente, desenvolver os bons sentimentos e fazer com que estejamos em condições de sermos melhores, em condições de estabelecermos melhores padrões para o nosso processo evolutivo. Dois milênios se passaram. E o que é que nós fizemos hoje para renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, da forma que Ele espera de nós? Mateus, capítulo 25, do versículo 20 até o final. Estive fome, me deste de comer. Estive sede, me deste de beber. Estive nu, me vestiste. Estive na prisão, me foste ver. Estive no hospital, me visitaste. Estamos praticando essas ações? Estamos procurando fazer desta forma para nos tornarmos melhores, para ajudarmos nossos irmãos na caminhada? Olha, observemos-nos. Procuremos, então, entender a necessidade de sermos melhores, entender a necessidade de fazermos o possível para o nosso amanhã de luz e de fraternidade. Ao conseguirmos alcançar essa meta, teremos alcançado as bênçãos divinas, teremos alcançado a força do amor que nos impulsionará para Deus. E que possamos estar sempre observando a nós mesmos para sabermos se estamos tomando os devidos esforços para seguir Jesus. Não precisamos de condenar um ou outro que nos esteja fazendo. Oremos-nos uns pelos outros para ficarmos mais fortes, para ficarmos mais fortalecidos. E assim, à medida que a gente vai estudando o Evangelho, que a gente vai estudando as obras do Kardec, nós vamos aprendendo a conhecer mais um pouco de nós mesmos. Entender mais um pouco daqueles que vêm até nós. E quando a gente pega esses trechos do Emmanuel maravilhosos, traz para nós a consciência da nossa responsabilidade, o tamanho das ações que nós temos que tomar para sermos melhores, para sermos espíritos que constroem uma manhã de luz, de fraternidade e de paz. Que as forças do amor divino estejam sempre nos envolvendo. Que caminho de verdade e vida pode ser um lumiar para que você, assim como Chico e Emmanuel, trabalharam assiduamente para iluminar a humanidade, esses livros possam servir para iluminar, pelo menos a si próprio, a si mesmo, a um de nós que pegarmos para lê-los. Esperamos estar aqui deixando a nossa singela colaboração e você pode ser solidário com o youtuber que vos fala, inscrevendo no nosso canal e deixando seu like. Ajude-nos, divulgue o bem, compartilhe com seus amigos, leve essa fonte de luz a vários outros que tanto necessitam de um pouco de bênção. Caminho de verdade e vida é um aporte para que nós tenhamos condições de melhor entender o Evangelho, de melhor conhecermos a nós mesmos e corrigirmos as arestas da nossa joia preciosa que temos que entregar ao Senhor, bem como iluminemos nossos caminhos sob a força da bondade e da caridade. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça hoje e sempre. Obrigado.